Então, cara, o retorno ao esporte pra mim é algo especial, muito especial, né? É uma cidade que eu gosto, minha esposa gosta, minha família gosta. E tá inserido nesse projeto que o esporte tem, né? Como você falou, eu tô com contrato de quatro anos. Vou fazer o meu máximo, vou fazer o meu melhor. Estou super contento de chegar a um clube grande como o Esporto Cifre. Estou super emocionado por a hinchada de muita gente. A torcida é muito grande. Estou super contento de chegar a um clube grande como o Esporto Cifre. Estou super emocionado por a hinchada de muita gente. A torcida é muito grande. Aqui o CT é muito lindo. Estou vendo o estadio também. Muita capacidade para a torcida. Então, nada. Estou muito ansioso. Com muitas ganas de que nos vá bem. E eu acho que nos vai ir bem. Então, para poder ascender ao Brasil, que é o objetivo. Então, cara. O retorno ao esporte, para mim, é algo especial. Muito especial, né? É uma cidade que eu gosto. Minha esposa gosta. Minha família gosta. E está inserido nesse projeto que o esporte tem, né? Estou com contrato de quatro anos. Vou fazer o meu máximo. Vou fazer o meu melhor. Não espero. Vou fazer o meu melhor. Para que a gente consiga os objetivos do ano, né? Imposto pelo clube. Então, a gente busca esses títulos que tem próximo, né? E, em seguida, você conseguiu acesso com o esporte. Hoje eu cheguei aqui e, na verdade, me recebiu tudo super bem. O corpo médico e, bom, também o corpo técnico. Que, bom, é bom que falem o mesmo idioma que falo eu. Então, nesse aspecto, vai ser mais fácil para as coisas que sentirem ao treinador. Então, o Pernambucano é bem caloroso, né? Ele é bem hospitaleiro. Quando eu cheguei aqui, foi muito legal para mim. Fiquei muito feliz de reencontrar os funcionários. Todos os funcionários, sem exceção. Todos os funcionários. Abracei todos, né? Eles também gostaram muito da minha volta para cá, da minha chegada até aqui. Fiquei muito feliz com a recepção. Porque a maioria já me conheciam. Os jogadores, a maioria também já me conheciam. Se não contra, a favor, né? Teve bastante remanescentes aqui. O pessoal também gostou muito da minha chegada aqui. E eu chego no clube para ajudar, cara. Chego para somar. Não chego para ser mais um. Eu sei a responsabilidade que eu tenho dentro de campo. E se eu conseguir desempenhar o meu melhor individualmente, óbvio que isso vai afetar coletivamente. Quando surgiu a possibilidade de retornar, primeiramente eu fiquei muito feliz. Fiquei muito alegre, né? Já sabia que provavelmente eu iria vir para cá. Mesmo eu não tendo falado ainda com o meu staff para dar o aval ou não. Eu já sabia, né? Meu coração já sentia isso. E aí depois de dois anos poder voltar a esse clube, né? Assim, dois anos às vezes parece um período pequeno, parece curto, né? Um período de tempo. Mas a gente pôde, eu pelo menos, né? Pude chegar e ver que o clube, ele continua em evolução. O clube teve suas reformas internas. A pessoa que chegou lá em 2022, o Gustavo Coutinho, chegou de um clube. Chega em 2024, vê um clube totalmente diferente. Mesmo tendo algumas coisas parecidas, a evolução do clube foi muito grande dentro desses dois anos. Este clube é enorme. E, bueno, as expectativas que temos é de ganar alguma Copa e, bueno, ascender que é o objetivo principal para que o Sport Recife este onde tem que estar, que é na A brasileira ou A. A expectativa é a melhor possível, né? A expectativa de fazer a melhor temporada da minha vida, o melhor ano da minha carreira. Espero crescer cada vez mais, que eu continue desenvolvendo o meu melhor futebol. Aqui eu tenho estrutura para isso, eu sei que tenho estrutura para isso, né? Como eu falei, já tinha estrutura e está melhorando cada vez mais. Isso dá uma tranquilidade para a gente trabalhar dentro de campo, para a gente estar performando da melhor maneira possível. aumentou até o staff do clube, tem mais pessoas integrando juntamente com os que já estavam, pensando realmente na evolução e no atleta performar o seu melhor possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí